Saco. Então, vocês já podem colocar o saco. Eu vou ficar lá do outro lado pra... É, pra ter. Não, pra ter. Não, pra ter que ficar. É, pra ter. Você fica aqui pra entregar o prêmio. Então, vamos para mais uma brincadeira, que é a corrida de saco. Qual é o seu nome? Amanda. E o seu? Natália. Quantos anos você tem? Dez. E você? Nove. Então, no já, vocês podem ir batendo a mão da paciência, voltar e bater na minha mão. Quem bater na minha mão primeiro, ou seja, chegar primeiro, leva a Crocs. A minha Crocs, né? Então, no já, a gente pode ir. Um, dois, três e já! Parabéns, você ganhou uma Crocs. Olha o tanto que ela é bonita. E você ganhou esse kit de guloseimas delicioso. Você quer mandar beijinho pra alguém? Pra minha mãe e pro meu pai. E você? Pra minha mãe e pro meu pai e pra toda a minha família. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. E podem se sentar. Então, beijinho, você tá cuidando bem do seu beijinho? Eu tô cuidando do meu beijinho muito bem. Eu tô dando três comidinhas para elas por dia. Ah, tá. Então, você vai aprender muito mais agora no bloco. Inverse, beijinho e estimação. Beijo só com a doutora Rosiane. O bicho de estimação é um centro de especialidades veterinárias. Atende em emergência 24 horas. Aqui você encontra tudo o que você precisa para seu animalzinho de estimação. Alimentação, acessórios, banho, tosa e um atendimento personalizado. Está começando o bloco Universo Bichinhos de Estimação. Onde você vai tirar todas as dúvidas sobre seu animalzinho. Então, vamos às perguntas. Doutora Rosiane, gatos e cachorros podem conviver juntos? Oi, crianças. Estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente. Para esclarecer as dúvidas e as curiosidades que vocês têm. Vamos lá. Os cães e os gatos podem se conviver juntos normalmente. Só preciso lembrar uma coisa para vocês. Quando vocês colocarem um cão e um gato juntos, é bom que seja desde pequenininho. Para que eles se tornem amigos desde pequenos. Se você colocar um gato filhotinho junto com um cachorro adulto, você vai precisar ficar ali uns dias para fazer a adaptação até que eles façam amizade. Agora, quando você tem um gato adulto e você leva um cachorrinho para ali, o gato não vai achar bom. Por quê? Porque o gato já é mais ciumento do lugar onde ele está. Então, ele não vai se adaptar tão bem quanto o cachorrinho. Ele vai ignorar o cachorrinho e dificilmente ele vai ser grande amigo dele. Então, para que sejam bons amigos, que se adaptem desde pequenininhos. Para que não haja concorrência de espaço um com o outro. Quais são as raças ideais para criarem apartamentos? A raça ideal para criarem apartamentos são os de pequeno porte. Ou aqueles que não têm tanta necessidade física de se movimentar. Os animaizinhos, eles precisam de liberdade, precisam brincar, precisam ter espaço. Por isso que os cães de grande porte não são adequados ali. Porque eles precisam se movimentar muito mais. Agora, as características do dono também têm muito a ver com qual cachorrinho você deve ter. As pessoas que são atletas, que gostam de correr, devem ter cachorros com aquelas pernas mais longas, também que gostam de movimentar para correr junto com eles. As pessoas que ficam muito fora de casa, e o animal fica sozinho durante o dia, devem ter aquelas raças como o Chih Tzu, o Lhasa Apso, o Poodle, os cãezinhos mais quietinhos, o Pug, para que não sintam tanta falta do dono. Agora, os animaizinhos, os donos, que têm aquele perfil de... que gostam de muito apego do cachorro, que gostam de estar ali sempre junto do cachorro, mimando o tempo inteiro, vocês podem ter aqueles cães mais dependentes, que é o Cocker, o Basserhound, e esses outros pequenos também que eu já falei. Porque à medida que você der, quanto mais carinho você der, mais carinho você vai receber. Doutora Rosiane, castar faz bem para o nosso animalzinho? Os estudos científicos há várias décadas já mostram que os animais castrados, eles vivem melhor e vivem mais tempo do que os não castrados. Por quê? Porque, instintivamente, o animal, ele nasceu para reproduzir. E por conta dessa humanização, que é trazer esse animal para dentro de casa e ficar bem próximo do ser humano, ele já não é mais usado para reprodução. Isso traz transtornos hormonais e comportamentais. Então, hoje, para o século XXI, para o século que a gente vive, onde esses animais não reproduzem, é muito mais saudável para ele, que ele seja castrado, para que ele viva melhor e viva mais tempo com a gente. Crianças, foi muito bom estar com vocês aqui hoje e na próxima semana estaremos novamente com vocês. Até lá, beijos no coração. Bye, bye. Doutora Rosiane, muito obrigada pela sua participação. E não perca o nosso próximo bloco Universo Bichinhos de Estimação, semana que vem. Beijo, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Música 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 Escola Silvia Bueno Há 15 anos preparando para a vida Educação infantil e ensino fundamental Período matutino do infantil ao nono ano Vespertino do infantil ao quinto ano Ensino de qualidade com uma superestrutura Laboratório de informática Quadra poliesportiva coberta Sala de vídeo Aulas de inglês, música, dança, judô e karatê Faça do seu filho um vencedor Escola Silvia Bueno Há 15 anos preparando para a vida Venha brincar, se divertir e relaxar no Eu Sou Espaço Kids Atividades com poderosas influências na aprendizagem Massagem relaxante, histórias, filmes, refeições naturais, banho de ofurô e muito mais No Eu Sou Espaço Kids, você convida seus amigos e comemora o seu aniversário tornando-o super agradável Proporcione qualidade de vida para a sua família Conheça também o Esparem Família Espaço Eu Sou 3565-1999 Convite especial Lançamento do primeiro CD Ani e Vini Louvor Adoração A venda nas melhores livrarias de Goiânia Informações 3281-5566 Meu nome é Francisco, minha filha participou da promoção do Dia dos Pais No programa Universo Ani Vini Ganhei esse dia do Kids da Boaz Moda Masculina Agora vamos para mais uma brincadeira Corrida de Saco Quem ganhar em primeiro lugar, leva um brinquedo E quem ganhar em segundo, leva uma camiseta da Ani Vini Então, já vocês podem ir bater na mão do Paciência Voltar a bater na mão da Vini Qual é o seu nome? Renato Quais anos você tem? Sete Qual é o seu nome? Quais anos você tem? Nove Já vocês podem ir Um, dois, três e já Parabéns, você ganhou um brinquedo em um crescimento da Réus Brinquedo E você ganhou uma camiseta Ani Vini Você quer mandar beijo pra alguém? Quero Pra quem? Minha avó, minha mãe e meu pai E você? Pra minha mãe, pro meu pai, pra toda minha família Muito obrigada pela parte do conselho de todos vocês E podem sentar Então vamos ver como é a transformação da Garota Fashion da semana Não é mesmo, Paciência? É isso mesmo, galerinha Olha só como que ela ficou bonitinha Sóo você ganhou um brinquedo Um brinquedo Um brinquedo Deixão É isso mesmo É isso mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.